Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, FAAC, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus de Bauru, organiza, juntamente com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, Intercom, o 18º Congresso de Ciências da Comunicação da região Sudeste, Intercom Sudeste 2013. A Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, é uma instituição sem fins lucrativos, destinada ao fomento e à troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais atuantes no mercado. A entidade estimula o desenvolvimento de produção científica, não apenas entre mestres e doutores, como também entre alunos e recém-graduados em comunicação, oferecendo prêmios como forma de reconhecimento aos que se destacam na academia. A Intercom promove diversos eventos ao longo do ano, com o intuito de estimular a pesquisa nas áreas da ciência da comunicação, discutir os rumos da mídia brasileira, fortalecer vínculos com pesquisadores de outros países e avaliar o ensino dos cursos universitários. São congressos nacionais e regionais, colóquios, simpósios, seminários, cursos e debates que reúnem especialistas para a troca de conhecimento. O Congresso Nacional ocorre no segundo semestre e é precedido de cinco congressos regionais no primeiro semestre em um dos estados de cada região. Neste ano, a Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, FAAC, cedia o Congresso Regional da Região Sudeste, com o tema Comunicação em Tempo de Redes Sociais, Afetos, Emoções e Subjetividades. Neste momento, daremos início às atividades de abertura do evento. A FAAC, representada pelo seu diretor, professor doutor Nilson Girardello, tem a honra de receber os presentes para a cerimônia de abertura do 18º Congresso de Ciências da Comunicação da Região Sudeste. Informamos que todas as atividades deste evento estão sendo transmitidas ao vivo pela WebTV através do endereço eletrônico www.faacwebtv.com.br e que as informações sobre o Intercom Sudeste 2013 estão disponíveis no site oficial do evento, endereço eletrônico www.interconsudeste2013.com.br e através do aplicativo Intercom Sudeste, disponível para aparelhos com configuração Android. Anunciamos às autoridades que compõem a mesa desta noite. Professor doutor Nilson Girardello, diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, Unesp, Campos de Bauru. Professora doutora Marialva Carlos Barbosa, vice-diretora da Intercom. Destacamos a presença do professor doutor José Marques de Mello, presidente de honra da Intercom, que já compõe a mesa. Professora doutora Ana Silvia Lopes, da Vimédula, coordenadora geral do 18º Intercom Sudeste. Professor doutor Ângelo Sotovia, chefe do Departamento de Comunicação Social. Professor doutor Jefferson Goulart, chefe do Departamento de Ciências Humanas. Anunciamos o professor doutor Nilson Girardello para fazer a abertura do evento. Autoridades presentes, senhoras e senhores, declaro aberto o 18º Congresso de Ciências da Comunicação da região Sudeste e convido a todos para acompanharmos a execução do Hino Nacional. Asshole de terse ouroinde Ach менее bom. Buckram É um vossobico E um vossobico E um vossobico Ouvir o meu mirando e as lojas clássicas De um povo herói tocando o retomante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor, essa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em Deus Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó Mátria amada, o arrasto nos salve Brasil, um sonho intenso, um raio milho De amor e de esperança a terra desce Sem que o famoso céu risonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, padre do poço Que o tempo do espelho saque a terra adorada Entre outras vidas, o Brasil a cremada Dos filhos, deste sol, és grande Pátria amada, meu filho Que o tempo do espelho saque a terra desce Que o tempo do espelho saque a terra desce Que o tempo do espelho saque a terra desce O que o tempo do espelho saque a terra desce Que o tempo do espelho saque a terra desce Amém. Gostaríamos de anunciar a V. Exª. Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, prefeito da cidade de Bauru, para compor a mesa. Aplausos 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 todas as autoridades presentes, ouviremos neste momento o professor doutor Jefferson Goulart, chefe do Departamento de Ciências Humanas. Senhor prefeito, professor Nilson, diretor da FAAC, professor Marques de Mello, colegas Balealva, Ana Sílvia, Ângelo, a todos os presentes, muito boa noite. Senhor prefeito, em nome do Departamento de Ciências Humanas, eu gostaria de dizer que é um privilégio, uma honra e um prazer tê-los aqui conosco nesta noite, nesses dias, um departamento que tem uma forte aderência na área da comunicação, uma longa militância de produção científica, de debate intelectual na área da comunicação e que fez todos os esforços para contribuir para que esse evento fosse bem sucedido. Para nós, portanto, é uma grande alegria tê-los aqui conosco, um privilégio que certamente será muito bem aproveitado. E eu também gostaria de fazer um registro importante em relação ao caráter alvissareiro do tema deste evento, discutir o papel das redes sociais, num momento em que o país se organiza, ressurge das entranhas da paralisia e recupera os mais altos valores da cidadania, é uma forma atualizada, contemporânea, de a universidade e as entidades científicas cumprirem o seu papel de refletir sobre aquilo que acontece na sociedade e retribuir na forma do conhecimento, da reflexão, da problematização, no sentido de ampliar direitos e conquistar a cidadania. Desse ponto de vista, o nosso congresso já é exitoso, será ainda mais com os debates que se realizam em todos esses dias. Portanto, para o Departamento de Ciências Humanas, é um grande prazer tê-los aqui conosco e desejo a todos um bom congresso. Anunciamos o pronunciamento do professor doutor Ângelo Sotovia, chefe do Departamento de Comunicação Social. Boa noite a todos. Eu represento aqui o Departamento de Comunicação Social, que oferece os cursos de jornalismo, radialismo e relações públicas. Então, em nome de todos os docentes, funcionários e alunos do departamento, eu queria dar boas vindas a todos e também agradecer muito a equipe que organizou o evento. Acompanhei os trabalhos, realmente dá muito trabalho e se envolveram professores, alunos de graduação e pós-graduação e funcionários. Então, em nome de todos eles, agradeço a presença de vocês e desejo que a gente, nessa 18ª edição do Intercom, consiga crescer na discussão sobre comunicação, que é uma coisa que, inclusive, por ser um momento muito oportuno. Sejam bem-vindos, então. Anunciamos o pronunciamento da professora doutora Ana Silvia Lopes, da Vimédula, coordenadora geral do Intercom Sudeste 2013. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Cumprimento o prefeito Rodrigo Augustinho e também o nosso diretor, Nilson Girardello. Quero dizer que, para mim, é uma alegria e uma satisfação especial ter estado na coordenação desse evento, porque me permitiu conhecer um pouco melhor a Intercom. Eu sou uma frequentadora da Intercom desde os idos dos anos 80, quando eu era estudante de graduação e, quando entrei na Unesp, retomei de forma continuada a minha frequência na Intercom. Mas, de fato, ter tido essa oportunidade me fez conhecer realmente muito melhor e, a cada novo desdobramento no processo de organização, estava cada vez, me via cada vez mais surpresa. Hoje, pela manhã, às sete e meia da manhã, ao ver aquela cena de dezenas de ônibus desembarcando aqui, eu falei, meu Deus, realmente é um congresso muito grande. Estamos muito felizes e eu quero, eu preciso fazer o registro, o agradecimento a todos os que colaboraram. Essa grandiosidade, ela é composta das ações mínimas. Cada colaboração, por menor que seja, tem uma relevância, uma importância crucial na organização do Congresso. Então, eu vou citar algumas entidades, alguns órgãos, para eu poder agradecer. Porque, sem eles, nós não teríamos realmente tido a condição de colocar esse empreendimento em andamento. Quero, em primeiro lugar, agradecer o apoio incondicional da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, desde o primeiro momento. Quero agradecer ao Departamento de Comunicação Social por ter apoiado e decidido por abrigar o congresso aqui em Bauru. Eu quero agradecer ao Grupo Administrativo de Bauru, as pessoas do professor Jair Manfrinato, do Cláudio de Martino, do Munhoz, que possibilitaram que a gente abrisse a nossa casa para que todos vocês estivessem aqui hoje. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Bauru, porque, em função do tamanho do evento, do número de inscritos, passamos de 2.300 inscritos, sem o apoio do poder público não teríamos tido condição de recebê-los, especificamente a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Obras. E aí o apoio da Fundo Unesp, da FAPESP, da TV Unesp. E quero agradecer a todos os discentes, alunos de graduação e de pós-graduação, que são os soldados que estão na linha de frente no dia a dia, do início ao final. E, em nome de todas essas pessoas, eu posso ter esquecido alguém, vocês me desculpem. Eu queria pedir uma salva de palmas para a professora Maria Eugênia Porém e para as equipes de Empresa Júnior que realmente fizeram este trabalho. Está bem? Por favor, Maria Eugênia. Desejo a todos um bom congresso. Muito obrigada. Anunciamos o pronunciamento do professor doutor José Marques de Mello, professor homenageado da noite. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero dizer que é um prazer muito grande voltar ao Bauru, depois de tantos anos que eu venho colaborando com essa universidade, com essa faculdade, com esses cursos. e lamentar que a Intercom realiza aqui o 18º congresso da região sudeste. Consequentemente, como dizia a Ana Silvia, muitos daqueles que hoje aqui estão começaram na graduação. Então, o que eu quero lamentar, o lamento é que o tempo vai passando e a gente vai perdendo a oportunidade de, talvez, vir para o congresso para se divertir mais do que para ensinar, do que para aprender. Porque essa é uma oportunidade rara que os alunos de graduação têm, de se encontrar, de trocar ideias e, sobretudo, de crescer intelectualmente. Então, sejam bem-vindos todos a esse evento. E eu quero transmitir a vocês o desejo da Intercom. Depois a professora Maria Alva vai falar oficialmente em nome da entidade. Vai dizer que estamos muito felizes de estar aqui. E eu, particularmente, porque estou completando 18 anos. Anunciamos o pronunciamento da professora doutora Maria Alva Carlos Barbosa, diretora da Intercom. Boa noite a todos. É uma enorme responsabilidade falar em nome da Intercom. Três aspectos já foram destacados aqui nessa mesa em relação à Intercom. Eu vou dar alguns números. 2.300 inscritos, mais de 600 trabalhos apresentados no Espocom, mais de 400 trabalhos do Intercom Júnior, mais de 500 trabalhos das DTs. Esses são os números do Intercom Sudeste. Isso mostra que, quanto se tornou difícil, trabalhoso, e eu quero agradecer à professora Ana Silvia, a todos os alunos, funcionários e professores envolvidos nesse evento, quanto se tornou difícil fazer não só o Congresso Nacional, mas também os congressos regionais, que a gente faz anualmente em todas as regiões do Brasil, procurando fazer cada vez mais, não nas capitais, nas capitais é muito fácil, é muito fácil fazer trabalho para o Congresso no Rio, em São Paulo. Eu quero ver fazer no Crato, em Mossoró, em Palmas, em lugares que nunca têm nenhuma oportunidade. não é o caso de Bauru. No Bauru, como bem disse o professor Zé Marques, é quase que o reconhecimento é uma enorme importância que Bauru tem no cenário científico, e a Unesp, particularmente. Então, não cabia, em 18 anos, e nunca ter feito o Regional Sudeste em Bauru, não era possível, teríamos que fazer. Mas só com o apoio das instituições é que a gente pode fazer esses eventos, que são os regionais hoje da Intercom, muito maior do que a gente sonhou um dia. Pouco antes dessa mesa, os alunos de graduação fizeram uma mini coletiva ali comigo, e eu contei para eles, como a Ana Silva contou aqui, que o primeiro congresso da Intercom que eu fui foi o sexto. Tinha menos de 100 pessoas, o nacional, eu era aluna de graduação, eu tinha 18 anos. Hoje eu sou vice-presidente da Intercom, nós estamos realizando o 36º Congresso Nacional da Intercom, o 18º Regional Sudeste, O Sudeste tem quase 2.500 inscritos e o nacional já bateu 5.000 inscritos, dependendo da praça. Isso é resultado do trabalho do professor Zé Marques, que é o fundador da Intercom, que é responsável pela institucionalização de grande parte da área da comunicação no Brasil. Então, aqui foi destacada também a longevidade, o quanto a gente que um dia foi aluno de graduação, hoje somos pesquisadores, hoje somos dirigentes de instituições científicas, mas todos nós fomos alunos de graduação um dia. Por isso que o Congresso da Regional da Intercom é dedicado, tem pesquisadores, 80% dos participantes são alunos de graduação, e a gente se orgulha disso. Vocês vêm com todo o gás, querendo quase matar a gente para ser premiado no Espocom. O Espocom, eu sempre acho que dá muito trabalho, mas eu reconheço que é algo extremamente importante, porque é a única premiação, a nível nacional, que reconhece o experimentalismo na área de comunicação e premia isso. Ao lado disso, vocês participam do Intercom Júnior, apresentando o trabalho de natureza científica. Então, todo esse trabalho, todo esse esforço, é no sentido não só do aprimoramento da área, como da continuação e da transformação da área, o que vem sendo feito ao longo desses 36 anos. Eu gosto muito de falar, eu não vou me estender muito, eu queria só, em nome da Intercom, agradecer profundamente e emocionadamente à Universidade, à Unesp, Bauru, à professora Ana Sílvia, toda a sua equipe, sem a qual não seria possível esse trabalho, e agradecer a vocês que vieram de todas as partes, não só do Sudeste, tem gente aqui do Acre, tem gente aqui de vários estados do Brasil, para tornar possível esse evento, porque, sem o envolvimento de cada um, participante e organizador, esse evento não seria possível. Portanto, o meu mais sincero, muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento do senhor prefeito, Rodrigo Agostinho, prefeito da cidade de Bauru. Boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui hoje. Antes de mais nada, peço desculpas pelo atraso. Estava em um outro evento, mas não podia deixar de passar aqui e cumprimentar a todos pela coragem de trazer o 18º Intercom para a Bauru, especialmente a Ana Sílvia, ao Nilson, a todos os demais professores, organizadores, ao homenageado. Para a cidade de Bauru, é tudo especial, o maior campus da Unesp é o de Bauru, e a gente fica muito contente de ver todos vocês, todos bem-vindos à nossa cidade, uma cidade maravilhosa, a cidade de Bauru. Aproveitem para conhecer a nossa cidade, uma cidade de 400 mil habitantes, coração do estado de São Paulo. E que, nesse Intercom, discute um tema mais do que latente, que é a questão das redes sociais. Como membro da classe política, que é a classe acuada, pelas manifestações, enfim, em todo o Brasil, eu só gostaria de fazer um breve comentário. Eu estou vendo muito pela imprensa as pessoas disserem que só foi possível a população ir para as ruas por conta das redes sociais. e eu quero discordar, enfim, porque eu, quando era adolescente, e adolescente mesmo, antes de entrar na faculdade, eu era um piqueteiro, era um piqueteiro mirim, eu andava com a minha máscara, com o meu megafone, e a gente tinha uma dificuldade enorme de reunir pessoas para poder protestar, enfim, brigar, lutar por algum objetivo, enfim, mas a gente se organizava e fazia acontecer mesmo usando a carta. A gente escrevia a carta e convocava as pessoas por carta para organizar um protesto. E dava certo. E hoje o que está acontecendo com o país nada mais é do que uma expressão popular e a rede social foi um mero elemento, foi o que foi usado para que as pessoas se articulassem e se organizassem. Na verdade, o que acontece é que a população está descontente. Não é porque existe a rede social que as pessoas estão se organizando. Então, assim, com o tempo, novas formas de comunicar vão estar surgindo, o tempo todo as coisas mudam. Nós estamos vivendo agora uma integração entre a televisão, o telefone, a internet, tudo ao mesmo tempo. E, com o tempo, as coisas vão evoluindo. O governo acreditou que poderia simplesmente fazer a economia do país funcionar apenas dando crédito à população. Então, foi dado crédito, a população comprou carro, comprou moto, comprou apartamento, fez crédito consignado, todo mundo se endividou. A população brasileira hoje é uma população endividada com prestações e prestações e prestações. E aí, de repente, aumentou o preço do petróleo no mundo inteiro, não foi só no Brasil, aumenta o preço do óleo diesel, tudo no Brasil é movido a óleo diesel, o ônibus, todos os caminhões que levam as comidas até os supermercados e tudo, de repente, de uma forma muito rápida, subiu de preço. E essa geração que está aqui é a geração que não viu a inflação. É uma inflação que não acompanhou o que foi a inflação, onde, todo mês, as coisas aumentavam de preço e tudo... E era uma loucura tudo isso. E, de repente, a população hoje não acredita no que está acontecendo. Você vai no supermercado, vai comprar duas, três sacolas de compra, vai mais de 100 reais, está todo mundo indignado. E essa indignação foi para as ruas. E, de repente, as pessoas estão protestando, não sabem por que exatamente, porque não tem um assunto. As pessoas estão protestando porque estão descontentes. Não é uma... Eu, como prefeito, posso fazer 40 coisas diferentes que as pessoas vão continuar descontentes. A mesma coisa, o governador e a Dilma. Então, assim, a população foi para as ruas, a rede social ajuda a multiplicar, potencializa tudo, mas é uma grande bobagem o que a gente está vendo as pessoas disserem que isso está acontecendo só por conta da rede social. A gente está vendo países árabes onde nem tem a internet, onde as pessoas não têm acesso à internet, e as pessoas estão indo nas ruas e derrubando os ditadores. Eu, particularmente, defendo e acredito muito na democracia. Na sexta-feira, ainda recebi os manifestantes na porta da prefeitura, fiquei mais de três horas conversando, tentando dialogar com os manifestantes. E, assim, para minha surpresa, também me surpreendi com algumas posições extremas de alguns manifestantes, mas eu acho que nós todos, como sociedade, não só a classe política, mas como a sociedade, a gente vai ter que... Não é só compreender, nós vamos ter que aprender a lidar com o mundo que muda a cada instante. Então, é um grande desafio, as redes sociais estão aí. É algo novo, mas as pessoas sempre se comunicaram independente das redes sociais. Quantas revoluções não aconteceram independente das redes sociais em épocas que não existia a internet. Mas esse é o nosso mundo. E eu acho muito legal que o Intercom, o 18º Intercom Sudeste, aqui na minha cidade, está discutindo esse tema. Bola para frente. Vamos lá. E muito obrigado a todos vocês por estarem aqui na nossa cidade prestigiando esse evento tão importante. Obrigado aos organizadores. Anunciamos o pronunciamento do professor doutor Nilson Guirardello, diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, do Campus de Bauru. Boa noite a todos. Caros prefeito Rodrigo Agostinho, prefeito do Nossa Cidade, professora Maria Alva Carlos Barbosa, vice-diretora do Intercom, professor José Marques Melo, presidente de honra do Intercom, professora Ana Sílvia Médula, coordenadora desse evento, professor Ângelo Sotovi Aranha, chefe do Departamento de Comunicação Social, e professor Jefferson Goulart, chefe do Departamento de Ciências Humanas, demais docentes, estudantes, senhoras e senhores. É um prazer abrir aqui em nosso campus, como diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, o Intercom Sudeste, que acontecerá de hoje até 5 de julho, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. De início, quero parabenizar o Departamento de Comunicação Social, através de sua docente, professora Ana Sílvia Médula, presidente da comissão organizadora desse evento, bem como os colegas Maximiliano Martim Vicente e Maria Eugênia Porém, além de outros professores que não tenho como citar nesse momento, pelo grande esforço pessoal para a viabilização desse Intercom. Aproveito para agradecer o apoio do Departamento de Ciências Humanas nessa importante parceria, assim como aos programas de pós-graduação em Comunicação e em Televisão Digital, Informação e Conhecimento. Ano passado, quando foi manifestado interesse pelos colegas em sediar o 18º Congresso de Ciências da Computação da região Sudeste, aqui em Bauru, de pronto, o professor Deganucci e eu, na época vice-diretor dessa unidade de ensino, nos mostramos felizes e predispostos a recebê-los da melhor forma possível. Já em minha gestão, como diretor, agora em 2013, definimos que o Intercom seria o evento ao qual daríamos nosso maior suporte financeiro, de tempo e de infraestrutura, tendo tal proposta sido aprovada, inclusive, pela congregação da nossa faculdade. E essa não é medida simples, tendo em vista que sediaremos, nesse ano na FAAC, mais de 35 eventos. Realmente, é um prazer poder tê-los em nosso estado e em Bauru. Acompanhei de perto todos os esforços da comissão organizadora para recebê-los bem e de braços abertos. Problemas podem acontecer, mas saibam que, por vezes, o carinho e a gentileza suplantam eventuais transtornos. Em nossa faculdade, possuímos cursos de graduação e pós-graduação na área que são referência no país. Esse campus ainda abriga o Centro de Rádio e TV Educativas da Unesp, ou seja, temos infraestrutura e boas cabeças que poderão discutir as questões ligadas à comunicação. Da nossa parte, esperamos que o Intercom sudeste com o tema Comunicação em Tempo de Redes Sociais, Afetos, Emoções e Subjetividades, mesmo tema do Encontro Nacional, seja um momento de intensa reflexão sobre a comunicação em suas mesas, palestras, oficinas e nos mais de 260 trabalhos a serem apresentados. O tema não poderia ser mais oportuno, como já foi citado nessa mesa, para um país que mostra ao mundo como as redes sociais, e aí concordo com o Agostinho, como veículo poderoso, certamente, podem alterar o cotidiano e a realidade política, conseguindo deixar todos atônitos em relação ao simples dia de amanhã. Eu tenho certeza que esse 18º Intercom sudeste, devido ao gabarito dos envolvidos e pela participação de uma expressiva coletividade de estudantes e docentes, será bastante rico e proveitoso para todo o público presente. Por fim, agradeço, em nome da diretoria da FAAC, o bom trabalho de organização efetivado pelos colegas já citados, e agradeço também a presença dos professores e estudantes da casa e os de fora. Muito obrigado a todos.